E a multidão Pé de castanhola, viu, pra quem não sabe Na beira-má tem demais O padrinho tá ali, não sei nem por onde ele entrou Acho que foi por trás ali, que eu não vi ele passar aqui O padrinho entrou por onde que ninguém Foi? Não vim não Eu não vim não, viu Eu não vim não, viu